E aí torcedor do Palmeiras, tá verde aí com vocês hoje? Aqui continua da mesma forma. Bom gente, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. OneFootball que tá com uma cara nova aí, mais moderno, né, mais sofisticado, mas com a mesma credibilidade de sempre. No aplicativo você pode acompanhar estatísticas, campeonatos, é, brasileiro, paulistão, libertadores, vocês podem acompanhar os jogos em tempo real, mercado da bola, vídeos, é só ativar a notificação pra vocês não perderem nada e ficarem por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e é só baixar. Eu queria antes de mais nada pedir o like, gente, é muito importante, por mais que vocês não concordem com o assunto do vídeo, mas pode deixar a opinião aqui, tá, não tem problema. Aqui é um canal democrático, então vocês podem opinar aí diferente, ter uma visão diferente da minha também. Só deixa o like pra ajudar o vídeo a chegar pra outras promerências também, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se você tá aqui ainda e não é inscrito e ative o sino da notificação pra vocês não perderem nada. Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo hoje, mas eu queria que vocês prestassem atenção e assistissem esse vídeo até o final, que é muito importante, tá, a gente vai falar muitos assuntos aqui, muitos pontos que ficaram ainda do jogo de ontem, do que a gente vem vendo aí do Palmeiras desde o começo do campeonato, então fiquem aí que é muito importante, belezinha? Gente do céu, eu tô com uma afta aqui, que eu mal tô conseguindo falar, eu acho que eu passei raiva ontem, tá pior ainda. Pra quem não assistiu o meu pós-jogo, assista, eu vou deixar no card aqui, porque assim, esse vídeo de hoje eu posso dizer que é um cumprimento do pós-jogo, mas além disso é por conta da entrevista que o Lucha deu, e quando eu tava gravando eu não vi, né? O Lucha disse, e a gente vai comentar muito sobre o Lucha, sobre o elenco do Palmeiras também, o Lucha diz que o gol que o Palmeiras tomou foi culpa dele, que ele pediu pra que os jogadores da barreira subissem, porque ele disse que o Rafael Vaz bate muito bem na bola, então ele pediu realmente. Bom, achei que a culpa fosse minha, né, Luxemburgo? Não sua, não dos jogadores. Não há falta, que tem, sei lá, não sei quantos tinham na barreira, três, quatro jogadores, eu acho que um tem que ficar no chão, concordam? O futebol é muito imprevisível, você não sabe o jeito que o jogador vai pegar na bola, você não sabe se é uma jogada ensaiada, o erro começa ali, todos os jogadores vão subir e ninguém fica no chão, né, pra uma possível chute de bola rasteira, como foi o gol de ontem. Então, assim, a gente sabe que a culpa é sua, Lucha, eu sei também que, assim, a culpa não é só sua, tá? Eu sei que esse elenco é campeão, merece um troféu de ser o elenco mais triturador de técnicos que eu conheço. Vamos lá. Quantos técnicos passaram pelo Palmeiras aí nos últimos anos? Eduardo Batista, Cuca, Valentim, Roger Machado, Felipão, Mano, e agora o Luxemburgo. Quando o Palmeiras foi contratar o Luxemburgo, eu falei pra vocês aqui, que, na época, eu, pra mim, o Palmeiras deveria insistir em outro técnico, deveria sair ali do tradicional, né? Até na época eu comentei e falei que se o Palmeiras tivesse feito um pouquinho mais de esforço, talvez a gente tivesse conseguido trazer o Galhardo. Eu não fui de acordo quando o Palmeiras queria contratar o Lucha, com todo respeito ao papel que o Lucha tem no Palmeiras, já teve, né, que é um técnico vencedor, isso daí a gente não pode deixar de falar, tanto que ele conseguiu esse título tão importante pra gente em cima do nosso maior rival e eu vou agradecer pelo resto da minha vida. Mas o Luxemburgo, ele tem que entender que é o último trabalho dele. Gente, é o último. Ele não vai ter outra oportunidade de pegar um outro time grande pra treinar depois que, se ele for mandado embora do Palmeiras. E quando eu digo que o time do Palmeiras é campeão em triturar técnico, é porque, gente, tem algumas laranjas podres ali, né, que passam técnicos e mais técnicos, que vai naquele bumerangue, né, e não muda nada, e eles continuam ali acomodados, porque tem contratos longos, então, pra eles, tanto faz. Quando eles acham que é a hora de mudar de técnico, que eles não estão felizes, que eles estão comendo banco, eles começam a fazer corpo mole, e porque eles sabem que nós temos um presidente que é reflexo do que a gente vê hoje em campo, que pra mim é o maior culpado, é o pior presidente do Palmeiras, que o Palmeiras já teve. Ele é ridículo. Ele é ridículo. Entendeu? Ele... Como que a gente vai cobrar uma postura de um jogador? Como que a gente vai cobrar a postura de um técnico? Se o nosso próprio presidente é o que mais se esconde. Sabe quem aparece mais no Palmeiras? A Leila, que é patrocinadora. Ela tava aí, semana passada, retrasada, dando uma entrevista, e dizendo que o Palmeiras não caiu por conta do Santos. Né? Porque o Santos não... Não, ela disse que o Palmeiras tava rebaixado, que o Santos salvou a gente. Eu nem quis fazer vídeo falando exatamente sobre isso, porque eu tava com tanta coisa aqui em mente, eu falei, não vou perder meu tempo, porque não compensa. Sabe? A patrocinadora aparece mais que o presidente, e o presidente fala o quê? Nada. Ah, mas a Leila tem um papel importantíssimo no Palmeiras, ela investe uma grana que hoje nenhum patrocinador faz isso, e nenhum clube do Brasil. O que adianta investir tanto dinheiro se esse ano o Palmeiras foi um dos poucos times aí que não fez contratações? Do que adianta o dinheiro? Sendo que a Crefisa só é gigante por conta do Palmeiras, o Palmeiras sempre foi gigante. Sempre. Quem não sabe que ela quer se candidatar e ser presidente do Palmeiras? Ah, Cássia, ela vai ser uma boa presidente? Não sei. Como administradora de empresa, ela é, né? Porque fez com que a Crefisa, a FAN crescesse agora como presidente. Eu não posso falar o que eu não sei, porque só iremos saber, né, se um dia ela conseguir mesmo assumir o cargo de presidente do Palmeiras. O que eu acho de verdade é que se o nosso presidente fosse um pouquinho mais pulso firme, né, aparecesse mais, desse a cara, conversasse, desse entrevistas, fizesse o time do Palmeiras jogar, mostrar que os jogadores, o quão importante é eles estarem aqui, né, a visibilidade que o Palmeiras tem, as coisas seriam diferentes. Mas assim, gente, eu acho que chega um certo ponto, isso vale também pra nossa vida, que acho que é igual relacionamento, você conversa, conversa, conversa. Não tá adiantando mais, você faz o quê? Você continua com a pessoa ou você mete o pé na bunda? É a mesma coisa desse elenco do Palmeiras. Conversou, conversou, não deu certo? Não tá resolvendo? É o mesmo time preguiçoso? É o mesmo time bunda mole? Vai deixar o cara aqui? Tem que mandar embora, tem que fazer um limpa, porque aí os outros que estão ali vão acordar e falar, opa, se eu não der o meu melhor, eu também vou vazar, e eu não quero sair do Palmeiras. Porque muitos jogadores que estão no elenco do Palmeiras hoje, se saírem do Palmeiras, vão jogar aonde? No Guarani? Na ponte? Ou vocês acham que vão aí pra onde? Vocês vão pro Real Madrid? Vocês vão pro... Pro Manchester City? Vocês vão pra onde, meus queridos? Vocês não honram a oportunidade que vocês têm de estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras. Vocês deveriam ter vergonha na cara, vocês deveriam jogar pelo dinheiro que vocês ganham, porque antigamente, há anos atrás que eu vivo falando isso, não tinha a grana que vocês ganham, não tinha a estrutura que vocês têm. Hoje vocês têm um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, posso dizer que o melhor, o Allianz Parker, coisa linda. E vocês não fazem por merecerem. Vocês querem derrubar técnicos, técnicos e mais técnicos. E detalhe, eu não estou aqui passando pano pro Lucha, não. Como eu disse pra mim, eu acho que vai ser o último trabalho importante da carreira dele. Tá? Não tem como defender um cara que a gente já sabe que, numa substituição, ele vai colocar o Bruno Henrique, jogando em casa, pra um time com 15 desfalques, vai colocar um volante. Então, como que eu vou defender um indefensável? Né? Existe a palavra? Não sei se existe, se não existe, vai começar a existir agora. Inclusive, teve comentários aqui no meu pós-zogo, dizendo que eu não sabia o que eu estava falando, que a culpa, que o Luxemburgo não tem culpa. Até um cara falou assim que eu não torço pro Palmeiras, que eu só gosto de criticar e tudo mais. Poxa, será que só eu estou vendo isso? Será que eu sou tão burra assim? Será que eu não consigo enxergar que o time do Palmeiras é mal treinado? Que é um catado dentro de campo? É um time que não tem uma variação? O Luxo, quando vai fazer as substituições, a gente já sabe quem ele vai colocar. É 6 por meia dúzia. Ele fica inventando posição pro jogador. Outro dia, eu estava colocando... A moto. Outro dia, eu estava colocando Gabriel Menino pelas pontas. O coitado não rendeu, a culpa é do jogador. ou de quem está inventando a posição. Então, como que eu vou defender o Luxemburgo? Ó, você abre as redes sociais aqui, os torcedores já estão pedindo a cabeça dele. Que eu não acho que é só o único problema. Como eu disse, o problema do Palmeiras vai muito além de técnicos. Mas, se ele não mudar o trabalho, se ele não der um chacoalhão ali nos jogadores do Palmeiras, ele vai cair também. E o elenco acomodado do Palmeiras vai continuar até aparecer um presidente, ponta firme, um presidente que, né, que sabe chegar ali e fazer o elenco do Palmeiras jogar bola. Um presidente que aparece, que dá as caras, um presidente pulso firme pra mudar alguma coisa dentro do Palmeiras. Enquanto isso não acontecer, vai ser a mesmice de sempre. Eu sinto saudade do time de 2015. Saudades. Um time que eu via que talvez era um pouco mais limitado, mas que tinha raça, vontade. Agora, qual a pretensão que eu tenho em pensar, ah, o Palmeiras vai ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um brasileiro, jogando dessa forma, vai disputar meio de tabela no brasileiro. Vai cair quando pegar o primeiro mata-mata da Libertadores. Quero estar errada. Preciso estar errada. Mas Rony é jogador pra estar no Palmeiras? Eu achava que o Carlos Eduardo era ruim, mas o Rony se supera. Tomara que eu quei em minha língua, tomara que um dia ele se destaque, mas até agora não mostrou pra que veio. Tanto que ontem ele começou no banco. Quanto que o Palmeiras investiu no Rony? O Palmeiras fez duas contratações esse ano, o Rony vinha. A gente não precisa de um meio de campo? A gente não precisa de um centroavante ali pra ajudar o Luiz Adriano que pra mim ontem o Luiz Adriano até que não foi tão mal não, apesar de ter perdido um gol que um centroavante não perderia, mas eu via que era um jogador que tava ali buscando a todo tempo a bola, ele voltava, eu via ele no meio, nas pontas, então era um jogador que tava se movimentando bastante, mas desse jeito, desse jeito, como que eu vou aqui sonhar com outros títulos? Eu comemorei muito o Paulista, vocês viram aqui, né? Mas assim, nós temos que ser realistas, eu já estava falando pra vocês durante o Campeonato Paulista, falei, gente, a situação do Palmeiras é essa, infelizmente, se o Palmeiras não mudar, a gente não tem como sonhar com outros títulos, eu falei isso desde o começo do ano, eu estou falando da mesma coisa, e o Lúcio tava reclamando também por não ter tempo de treinar o time do Palmeiras, mas os outros técnicos também não, né? O Palmeiras não tá levando vantagem por isso, ou desvantagem, o Lúcio tá aqui no Palmeiras desde o começo do ano, então ele teve uma pré-temporada, tudo bem que teve essa pandemia, tudo, mas todos praticamente, é, os times aqui de São Paulo voltaram todos juntos, né? Exceção aí dos clubes do Rio, mas enfim, gente, eu queria complementar mesmo alguns assuntos aí que eu não falei ontem, eu queria saber a opinião de vocês, eu sei que o vídeo ficou longo, peço desculpa aí, mas é muito importante saber o que vocês pensam, não adianta ficar bravinho aqui com a Cássia, porque eu não tenho culpa, o culpado maior tá dentro do Palmeiras, entendeu? A Cássia não tem culpa, então se o Palmeiras jogar bonito, eu vou elogiar, porque aqui a gente analisa jogo a jogo, não adianta vir me xingar, eu não entro dentro de campo, quem dera eu pudesse, quem dera eu tivesse a oportunidade de jogar ali no lugar de alguns jogadores, se eu não teria comido a grama, a bola, entendeu? Então eu não tenho culpa, deixa a opinião, a gente volta aí durante a semana com mais informações, até o próximo vídeo, gente, avante palestra!